Olá a todos, aqui é a Fernanda Minazzi e eu queria fazer um convite muito especial para todos vocês. Compareçam no nosso segundo maconhaço em favor do nosso pai, o Lula, e em favor da democracia. Nós vamos aplaudir o pôr do sol e fumar um cigarro especial em favor do Lula, que é esse herói, esse herói negro e nordestino que está sofrendo preconceito, que está sofrendo perseguição. Mas nós não vamos deixar, mesmo que a gente tenha que pegar embaseados, nós vamos continuar lutando pelo nosso paizinho. Então é isso, compareçam dia 12 de março às 4 da tarde no Leblon, levem seda, mas o fumo não precisa porque isso a minha ONG vai comprar. Tá bom? Encontro vocês lá, beijos!